Gente, o clima aqui nos bastidores é tão gostoso, durante o programa é tão gostoso, espero que você de casa possa receber essa energia boa da minha equipe e dos nossos convidados. Gargalhada na seta aqui entre os... Nossa, uma delícia, muito bom. Entre o comercial e o outro. Bom demais sem perceber você também, viu, Vera? Muito bom, muito bom, obrigada. Dicas do bloco anterior, todo mundo já aprendeu. Certo. Vamos dar continuidade, então? Estamos bem no básico, né? Então, aqui a gente está com a base. A base arrepiou, que eu falei pra você. O que a gente vai fazer agora? Pegar uma lixa branca, que é a lixa pra artesanato, não é aquela lixa bege, preta, marrom, porque aquilo lá não é pra artesanato, é outra finalidade, né? É linha construção, né? Então, essa daqui que é linha artesanato, a gente vai lixar todinha essa peça. Principalmente, onde tem os cortes é importante. Você tem que tirar tudo isso que fica áspero. Dá uma diferença muito grande, viu, Tati, lixar? Então, com muita paciência, vai lá, lixa tudinho. Se você quiser deixar a peça meio rústica, não coloca tanta força, mas se você deixar bem lisinha, vai com bastante força, lixa bastante. Então, a gente vai começar agora a pensar na decoração dessa peça. Então, o que eu pensei pra ela? O que combina com a peça? Preto e branco, né? Por sinal, a combinação que é um espetáculo, né? É, e é legal pra decoração também, né? Vai em qualquer ambiente, né? Uma decoração fácil, vai encaixar em qualquer cor de sala. Boa ideia de presente. É, muito legal. Então, o que eu fiz? A parte de baixo da caixa, eu fiz toda branca. Tá. E a parte de cima é que vem a graça. Então, vamos lá na parte de baixo, o que eu fiz? Eu peguei a tinta PVA cintilante. Legal, o pessoal tá pedindo só pra gente repetir. Então, no bloco anterior foi a base para artesanato acrílica. Agora, sim, a tinta. Então, eu vou passar tinta PVA cintilante. É a tinta que eu tô passando aqui, na cor branca. Pra gente passar aqui nos cantinhos, o rolinho não dá certo. Então, pra passar em cantinho, eu pego um pincel desse tipo chanfrado, que é o pincel cortado, com cerdas macias. Então, esse chanfrado, cortado, que eu já tinha umedecido, tá, gente? Pra não subir a tinta, eu venho aqui fazer os cantinhos. Então, eu vou primeiro em todos os cantinhos, porque o rolinho não alcança esses cantinhos aqui. Então, aqui eu preciso vir com o pincel chanfrado. Depois que eu fizer todos esses cantinhos, eu vou lá, passo a aguinha no pincel, tiro o excesso, deixo ele lá esperando a hora dele tomar banho. Venho aqui no branco, passo no rolinho. Esse tanquinho aqui é bem legal, é parecido com aquele linha mestre, que é a linha de pintar parede mesmo, né? Porque você pode tirar o excesso de tinta do rolinho, e você vem aqui. Essa tinta cintilante, é legal pintar com o rolinho, pra ela ficar por igual, pra não ter marca na tinta. Pra ficar bem branquinho, pode dar duas ou três demãos, tá, Tati? Aí a pessoa vê, conforme o peso da mão, eu costumo falar pras alunas, quem tem mão de borboleta, precisa passar mais uma demão, né? Porque passa, às vezes, muito devagarzinho, muito de levinho. Isso daqui você vai fazer até a peça ficar bem branquinha. O mesmo que eu fiz embaixo, eu vou fazer na parte de cima, só que na parte de cima eu vou usar a tinta preta, tá? Então aqui, como a área é menor, eu posso vir aqui com um pincel mesmo. Aí eu pego um pincel macio reto, pego a tinta preta, e eu vou passar aqui. Nessa parte da tampa, inteiro preto. Embaixo, na base, tudo branco. Tudo branco. Então aqui eu vou até direto, só pra gente ver como é. Ó. Então aqui vai ficar melhor eu trabalhar com pincel. O rolinho aqui não ia dar muito certo, não. Então aqui eu vou, faço tudo preto, seco bem, faço tudo preto. Tá? Branco e preto. Então vamos lá, que tá branco e preto já. Tiro excesso. Tem outra pontinha ali com a pintura. Então olha, a parte de baixo eu já pintei de branco. Ela tá branquinha, olha. Tem um brilho bonito, né? É, o cintilante é lindo. O legal dessa tinta é que ela seca bem depressa. E ela fica bem uniforme. Não sei se consegue ver em vídeo, mas ela tem um brilho bem legal, né? Delicado, suave. É, e ela dispensa verniz também. Você não precisa mais passar o verniz. Vai direto essa tinta. Fiz branco e preto. Então agora, o que eu vou fazer aqui pra craquelar? Eu pego o kit e vem em dois. Então um é base, né? A cor um é base. O dois é a cor que vai sair o craco. Então ele pode ser em color, branco, azul, verde, vermelho, preto. Tem infinitas cores. Aqui a gente vai usar o branco. Então um é o verniz base. Esse verniz aqui, a gente vai passar... Eu gosto, né? De passar com um pincel redondo, macio. Um pincel que tenha bastante cerdas e bem maciozinho ele é esse pincel aqui. Com bastante cerdas. Então eu vou lá, vou umedecer o pincel. A história da virola, pro seu pincel durar bastante. Venho no paninho, tiro o excesso de água. E eu vou lá no verniz base. O verniz base tem o segredo. Então eu vou passar uma de mão e vou esticar bem esse verniz. Não apertando o pincel, mas alisando legal o verniz. Esse daqui, a duração também assim de secagem, não demora muito não. Ele seca rápido, num tempo quente. Então quando você olha que ele tá perdendo brilho, é porque ele já secou. Secou, você vai passar uma segunda de mão. Então o pincel, conforme a área da peça, você acabou de passar tudo, aonde você começou já tá seco. Então nem precisa lavar o pincel, nem nada. Você vai lá, molha de novo, passa a segunda de mão em cima do seco. Isso é importante, esse segredo aqui. Nem todo mundo faz isso. Depois fala, ai, não presta tinta, não sei fazer, nunca mais vou fazer nada, não dá certo. O crack, ele não dá certo quando passa só uma de mão de base. O importante é passar duas, alisando bem. Alisou bem, agora você precisa lavar o pincel, porque você vai trocar de produto. Então você lava o pincel sempre em água. Tem gente que gosta de lavar em água fervendo, detergente, tiner, candida, água rata. Nossa, é um assassinato de pincel. Não, olha, vai lá, passa só na água. É tudo produto à base de água, não tem por que agredir o pincel, né? Tira bem o excesso de água, porque senão pode formar bolha no craquelê. Então o seu pincel tá lá macio, deu uma boa secada. Você dá uma olhada, ó, vê que ele não tem mais uma grande umidade. Ele só tá úmido, assim, um pouquinho. Vou lá no branco. Agora aqui no branco, o importante pro craco ficar bem grande e você enxergar bem a cor dele, é depositar a tinta. Então você vem aqui, eu vou nesse lado aqui que eu já tinha preparado duas de mãos. Você vem depositando tinta. No sentido que você colocar a tinta, vai ser o sentido que o craco vai acontecer. Então eu venho aqui, eu passo no sentido de uma borda, no sentido pra outra borda. Eu posso fazer desenho de X, de Y, o que eu quiser. Quanto mais eu colocar, mais legal vai ficar o trabalho. Se eu tô andando e eu tô vendo que lá pra trás ficou meio ralinho, pode voltar, não tem problema nenhum. Vem aqui, deposita mais. Enquanto você tá aplicando, vai sair uma cerda aqui do pincel. Enquanto você tá aplicando, não tem problema nenhum. Você pode... Ela continua aqui, vamos tirar. Será que saiu? Acho que saiu. Acho que sim. Olha, então você pode ir voltar e ir colocando mais. Agora tudo vai depender do calor. Um segredinho que eu faço em casa, quando eu tenho que fazer uma peça correndo de um dia pro outro... Uma encomenda. Nossa, é! E tá frio, tá chovendo. O crack é uma tinta que gosta muito de calor. Ela só dá certo no calor, no frio não dá. Mas eu preciso fazer aquela peça, eu vou na cozinha, ligo o forno, aproveita e já faz um bolo, um cupcake. Ai, bom demais. Faz uma coisinha assim, bolinho de fubá, deu vontade agora, hein? Que chadinho. Ah, muito bom. Um suco de laranja bem geladinho. Uma delícia. Aproveita, deixa lá quentinho o ambiente e faz o craquelê no ambiente quente. Não colocar nunca secador de cabelo e nem o soprador, que a gente usa profissionalmente pra secar a tinta. Aqui é um calor ambiente, não é um calor direcionado. Ligou o forno, vai esquentar ali o ambiente, o cantinho da casa. Você deixa a pecinha lá, olha lá o que vai acontecer. Vai começar a reagir a química da base com a tinta e vai craquelar toda a peça. É muito legal o craquelê, né? E craquelê tem bastante truque, você viu ali nas peças que eu trouxe? Tem uns truques legais, vamos lá pra eu contar? Vamos, eu já contei daqui. E aproveitar e reforçar também a dica, como você comentou até no bloco anterior. É uma ótima opção de presente e às vezes uma amiga casou ou mudou de casa. E aí olha que legal, gente, peça de decoração pra sala, pra sala de jantar, pra um escritório. Você também consegue passar em momentos divertidos, né? Quando a gente nunca visitou um amigo, é a primeira vez que a gente vai na casa do amigo, é gostoso levar um presente, né? Pra casa, né? Não esquece nunca mais que você deu de presente um joguinho gostoso assim. Antes de mostrar aqueles, aqui você só pintou também, você passou a base. Passei a base e depois a tinta. Pintei, é, pintei. O branco e o preto. E o preto, a tinta cintilante com o brilhinho. Olha que brilhinho, realça. Bem bacana. Agora outras dicas e daqui a pouco a gente termina a nossa partida. Ah, vamos lá. Atenção, depois a gente divulga, tá? Pelas redes sociais quem ganhou. Ai, não vale mentir, hein? Não. Se mentir no Face, eu te desmito, hein? Não pode. Não pode, hein? Não pode mentir. Não pode mentir. Mas eu vou ganhar, eu tô sentindo. Gente, olha que lindo. O que que eu fiz aqui? O truque. Eu fiz essa área aqui com fita crepe. Então eu pintei de branco, fiz essa área com fita crepe. E esse craqueleu incolor. Passei duas demãos de base, uma demão bem generosa de incolor. E depois que craquelou e secou bem, eu passei tinta acrílica de bisnaga prata. Ai, adoração. Pra entrar entre os cracos. Fica um efeito bem legal, não fica? Adorei. Já contando esse segredo aqui, vou contar desse daqui, olha. Olha, Dufa. Aqui eu fiz a mesma coisa. Pintei de branco, duas demãos de base, craquelei de incolor e passei hidrobetume. Então ali eu passei a tinta acrílica de bisnaga e aqui eu passei o hidrobetume. É a mesma técnica, a diferença é o produto que eu passei no craco. E esse daqui eu passei o prata também, igualzinho esse daqui. Como esse. Esse é um revisteiro, né, Ever? É um revisteiro. Olha que linda também. Essa é uma caixinha de guarda-fotos, né? Linda, linda, linda. Também uma dica bacana de presente. Quando a caixinha é da pessoa, a pessoa guarda o que ela quiser, né? A dica é guarda-fotos de viagem. A gente sempre gosta de caixinha porta-treco, né? Sempre tem pra guardar alguma coisa. Guarda-documento, guarda-foto, guarda-ses lembranças. Ah, eu já vi, gente, até comprar essa daqui pra colocar na área de serviço pra guardar pregador de roupa também. Que ela tem um formato legal pra colocar em parede, ó. Ah, que legal, Vera. Dá pra pendurar em parede esse tipo de cestinha. Então pode servir de jardinzinho ou pendurar pra colocar o pregador. Do que a pessoa quiser. Verão, estão vendo perguntinhas e as participações, a gente agradece o carinho de todo mundo. Na nossa peça que a gente fez o passo a passo, depois você passa alguma coisa, depois que a peça tá pronta ou não? Não, acabou. Não precisa nada, né? É até legal em cima dessa tinta PVA cintilante não passar verniz, porque se sem querer a pessoa passa um verniz fosco, ela vai acabar com o cintilante. Aí vai ficar uma tinta branca comum, vai acabar com o efeito dela. Perde o chão. É, é assim, verniz é uma necessidade pra uma peça de banheiro e de cozinha. Fora isso, não tem necessidade. Só peças que você vai lavar, vai passar uma esponjinha, um detergente, passa um verniz. Peças assim decorativas, que um pano úmido limpa, tira pó, não tem necessidade do verniz. Perfeito. Dorei as dicas de hoje, né, Vera? Qualidade da tinta já é legal. Ah, que bom. Gente, vamos colocar então todos os contatos da Atesã Vera Brugim, fechou hoje à tarde aqui no mulher.com.